Está na hora do terceiro episódio da série Mãos que Ajudam. Vamos conhecer juntos aqui os benefícios socioeconômicos da população que é auxiliada pelo CRAS, aqui em Blumenau. São incentivos financeiros para alimentação desde a formação intelectual. Reportagem na tela do BG. Nos últimos anos não tem sido fácil colocar comida na mesa todos os dias. As dificuldades econômicas e a pandemia impactaram a rotina de muitas famílias. Fato que é refletido em mais pessoas à procura de benefícios socioeconômicos. Em Blumenau, o mais procurado é o Blue Suas, um cartão mensal de alimentação. Então o Blue Suas, a gente tem um valor mensal que a gente gasta e com essas cestas básicas a gente conseguiu repassar ou alimentação em pecúnia, onde a pessoa, em cartão na verdade, que aí a pessoa pode ir até o mercado e fazer a compra lá no mercado. E cesta básica também. Então o valor antes, por exemplo, R$ 960 por mês de cartão, agora foi para R$ 1.800, R$ 1.900. Então a gente mais que duplicou esse benefício nesse período pandêmico. Além do Blue Suas, outros benefícios também compõem a lista disponível para a população, como o auxílio natalidade, o auxílio calamidade pública, auxílio certidão de nascimento, acolhimento de idosos e pessoas com deficiência e o aluguel social, entre outros. Só que tudo isso é feito como medida temporária para ser uma mão que ajuda nos momentos mais difíceis. O benefício vem junto com um atendimento. A família é atendida e o objetivo desse atendimento é proporcionar a essa família o desenvolvimento da sua autonomia. Então o benefício vem atrelado a esse atendimento. O intuito dele é contribuir financeiramente essa família até que ela consiga se reorganizar sozinha. Então contribui bastante na vida das famílias até que elas consigam se reorganizar financeiramente, com trabalho e com a sua própria subsistência. Ele é temporário. Mesmo que a gente tenha os benefícios de transferência de renda, que ele é repassado de forma sistemática, mesmo assim o objetivo é contribuir a essa família neste momento que ela está passando com essa dificuldade financeira, mas o objetivo é que ela consiga se reorganizar. Para poder receber os benefícios, as famílias devem ir até um dos sete CRAS de Blumenau. Por lá, passarão por uma entrevista e análise dos assistentes sociais para entender quais são as necessidades momentâneas. No âmbito federal, o benefício de prestação continuada, o BPC, e o Cade Único são os principais auxílios disponíveis. Inclusive, foram imprescindíveis para os meses de isolamento social. O Cadastro Único foi a ferramenta usada pelo governo federal para selecionar as famílias do benefício emergencial. Então, muitas famílias não tinham o Cadastro Único, estavam com ele desatualizado e não puderam acessar o benefício, porque tinham prazo estipulado pelo governo. Muito mais importante do que fazer o Cadastro Único é deixar as informações atualizadas. Endereço, recorte de renda, onde a criança estuda, se mudou de colégio, renda formal, renda informal. Então, ele tem que retratar a realidade da família, o Cadastro Único. Ele não é um benefício que vem para modificar a realidade da família, até mesmo pela questão do valor. Mas ele vem agregar a renda da família, mesmo sendo formal ou informal, ele agrega a renda da família. E, às vezes, esse é o valor que está faltando para comprar algum medicamento, para comprar o material escolar da criança, para dar uma reforçada na compra do mês. Então, ele faz diferença, sim. Só que ele é administrado pela família. Então, a família recebe e utiliza da forma que ela achar melhor, achar necessário no momento do recebimento. Na próxima semana, na série Mãos que Ajudam, nós vamos conhecer quais são as instituições parceiras do CRAS que desenvolvem atividades indispensáveis para o cotidiano da população que é assistida pelo órgão social. É a partir das 10 para o meio-dia, aqui no Balanço Geral. Tchau!